Olá pessoal, meu nome é Jean, eu sou do Brasil, eu sou 26 anos de vida, eu sou de Merit, eu tenho uma alma, eu tenho uma irmã, eu sou de Barber, eu gosto de jogar e assistir o soccer. Em meu tempo gratuito, eu gosto de estudar e assistir o Netflix. É isso, tchau tchau.